DJ Breno Brau, esse sim é o Garoto Furioso na sequência. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o respeitado da galera. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o respeitado da galera. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o respeitado da galera. Dente Breno Brau, o garoto furioso na sequência. Comando top now e absoluto, DJ Breno Brau, o brau furioso na sequência. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o respeitado da galera. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o respeitado da galera. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. Você está sinfonizado com o DJ Breno Brau, o respeitado da galera. Galera, galera. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. Comando total e absoluto, DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. Você está sintonizado com o DJ Breno Brau, o respeitado da galera. O garoto furioso na sequência. Você está sintonizado com o DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. Você está sintonizado com o DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. Comando total e absoluto, DJ Breno Brau, o garoto furioso na sequência. O garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. DJ Breno Brau, esse sim é o garoto furioso na sequência. Se liguem aí, regueiro, na sequência do avassalador da galera. DJ Márcio Júnior, o avassalador da galera. Você está totalmente ligado na sequência. Na sequência do avassalador da galera. DJ Márcio Júnior, o avassalador da galera. Você está totalmente ligado na sequência. Na sequência do avassalador da galera. O avassalador da galera. DJ Márcio Júnior, o avassalador da galera. Você está totalmente ligado na sequência do avassalador da galera DJ Márcio Júnior, se ligue em reggae Na sequência do avassalador da galera Don't you mean what we can say Would you trust in you and pray Would you trust in you and pray DJ Márcio Júnior, ou avassalador da cidade Você está totalmente ligado na sequência do avassalador da galera DJ Márcio Júnior Say good things when he's in front of you The wicked is a liar He never speaks the truth Surely you'll be happy when you're feeling good DJ Márcio Júnior, o avassalador da galera DJ Márcio Júnior, o avassalador da galera Da cidade A true face Him is a wicked Bobby love A true face A true face If you know whether you want to ape